Ontem nós começamos a mostrar aqui no Bom Dia um ritual muito importante para os índios da etnia Bororo. Nossa equipe foi até a aldeia Pobori em Rondonópolis, entrou no Baito, aquela casa grande construída no centro da aldeia e acompanhou todos os preparativos para o grande dia. Dia em que as crianças são apresentadas na comunidade que ganham um nome. E agora a gente mostra a segunda e última reportagem sobre essa cerimônia singular. Um momento de celebração para índios. São imagens raras do batizado de crianças da tribo. A matéria é de Wesley Mendonça e Edir de Souza, com produção de Israel Prates e apoio técnico de Cláudio Omar Alves. Chegando a hora da cerimônia, as crianças se pintam com urucum. Os enfeites ficaram prontos, são colocados no formato da cabeça. É gente que chega de todo lado. As crianças ficam em cima de uma esteira. Seu Raimundo puxa o canto. As mulheres dão mais ritmo. E uma paz toma conta do lugar. Todos caminham em direção ao Baito. A cantoria continua. E ao som da música Bororo, a tarde cai na aldeia Pobori. O ritual continua no dia seguinte. Quando o sol aparece, por cima da mata, e os primeiros raios tocam a aldeia, os Bororos já estão de pé. O batismo será retomado. As mulheres trazem os filhos e todos os objetos. Resina é passada nos bebês, que recebem em seguida essa penugem branca. Eles vão continuar assim pelos próximos dias. Tudo tem que sair naturalmente. Os Bororos acreditam que quanto mais as penas permanecerem no corpo da criança, mais tempo ela terá de vida. Por isso, rezam para que elas demorem bastante a cair. Os padrinhos são escolhidos pela mãe, como manda a tradição. A criança vai ganhar uma nova família. A música está de volta a Pobori. Seu Raimundo canta o nome das crianças que vão ser escolhidos pelos padrinhos. Eles assopram para dizer que agora ela tem um padrinho. Depois que todas foram marcadas, o ritual é repetido. E o padrinho dá o tão esperado nome ao afiliado. Agora ele tem uma grande responsabilidade. Como se fosse o pai, né? E a esposa dele é como se fosse a mãe. Aí não causa, se for não causa de acontecer alguma coisa comigo, mas ele tem uma responsabilidade por eles. E sabe outra curiosidade? É que a criança nasce sem nome até o ritual do iriri. Hoje, as duas filhas da dona Dalva, uma de 9 e a outra de 12 anos, foram batizadas. Nesses 9 anos, aí a senhora chamava ela como, quando a senhora precisava falar com ela? Chamava ela de área. O que significa? É uma filha menina, né? Michele não é indígena. Mas hoje, passou a se chamar Torogumureldo. E ganhou uma família Bororo. Depois de 10 anos como professora na aldeia, não vê mais diferença na cor da pele entre eles. Tem uma convivência, amigável, companheirismo. E o que eles precisam, a gente providencia e eles também é assim com a gente. O batizado termina e todos se pintam. É hora de comemorar com festa e celebrar também a conquista de manter a história indígena. A cultura Bororo, é claro, sofreu a influência do homem branco. Mas aqui na Pobora, eles lutam para manter vivas as tradições dos índios que viveram aqui nessa região, em 1964. Quando havia um baito no mesmo lugar onde hoje foi construído o outro. Desde pequeno, foi criado assim. Nunca acaba. E parece que nunca acaba a felicidade dos Bororos. De volta ao centro da aldeia, as moças mostram que sabem dançar. Depois os rapazes. E todos juntos. Depois de espalhar a alegria pela aldeia, a festa continua. Dentro do baito, um banquete de comidas típicas. É a celebração da partilha. As famílias trazem o que produziram para dividir com os outros. Quase tudo feito à base de mandioca e castanha de babassu. É um festival de sabores da natureza para a criançada se empanturrar. Eles aprendem desde pequenos que o segredo da felicidade está em uma palavra. Gratidão. Dá na rua, né, Jumar? Dá na rua pra você. Muito obrigado, disse o pequeno Bororo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL